oi amores tudo bem com vocês olha que bacana que eu tô trazendo hoje a gente vai estar reutilizando apenas uma garrafa vamos fazer duas ideias bem legais e bem úteis também e quer saber como é que eu fiz bora então comigo nesse tutorial só não esquece deixar o seu like aqui se inscrever no canal e compartilhar para ajudar beijo e para nossa primeira ideia nós já vamos começar cortando a nossa garrafa eu vou limpar ela vou tirar todo o rótulo e vou cortar essa garrafa então eu vou começar a primeira ideia com essa parte de baixo eu vou começar a fazer um risco com uma caneta permanente para mim saber aonde eu tenho que cortar onde eu tenho que dar o formato nessa parte então já estou terminando de riscar tá vendo esse é o risco que eu fiz mas você pode fazer o risco que você quiser o modelinho que você quiser tá bom depois disso a gente vai recortar então vai ficar desse jeitinho tá vendo já limpei já tirei a caneta usei uma acetona para deixar tá limpinho vai ficar assim e agora a gente vai partir decoração eu vou tá usando o que eu tenho aqui rendas meias pérolas tá bom é totalmente a gosto e eu já vou começar colando a minha renda na peça então já forrei toda a minha peça com a renda pelo lado de fora também vou colocar uma renda por dentro da peça bom então a minha peça vai ficar desse jeitinho eu achei que ficou bem legal essa renda ela tem um certo brilho por ser branco sobre branco não dá para ver muito bem pelo vídeo mas tá bem legal tá um efeito bem bonito mas se você quiser pintar também a peça também tá valendo agora eu vou colocar as minhas pérolas nas bordas da peça essas minhas pérolas vão ser realmente o que vai dar todo o charme gente olha que bandeja linda que vai ficar para você tá decorando a sua mesa aí de festa então eu já forrei toda a borda e a minha meia pérola ela ainda tem um pedacinho a minha fita e eu não vou cortar eu vou dar continuidade eu quero fazer um efeito ali na frente dessa peça tá vendo eu não vou dar a volta toda até porque eu não tenho mais mais fita e eu vou estar utilizando as fitas que eu tenho aqui mas eu quero fazer um efeito diferente então eu gostei bastante ficou desse jeitinho a frente tá vendo ficou um efeito bem diferente então agora eu vou estar usando aqui uma bandeja de isopor essas bandejinhas que vem com pizza eu vou estar usando ela eu passei uma tinta branca nela já são branquinhas mas eu passei uma tinta branca e agora eu vou estar colando um guardanapo para decopagem você pode estar botando qualquer papel um papel de presente qualquer papel decorativo que vai ficar legal também então eu já tirei a película do meu papel eu vou colocar no local e eu vou vir com um pincel umedecido com cola diluída e eu vou passar em toda a peça essa cola e depois a gente vai aguardar a secagem tá vendo vai ficar assim ó já limpei já tirei o excesso ali na bordinha ainda ficou um para me recortar exatamente do tamanho da minha peça eu tive que passar a caneta permanente aí manchou um pouquinho ali tá vendo as bordas de preto então vou estar colando uma rendinha até para disfarçar e ficar bonitinho também mas é totalmente opcional e essa peça ela vai ficar assim ela vai ser o fundo da minha bandejinha e aí eu vou passar cola quente em toda a volta e depois eu vou acrescentar a peça e assim vai ficar nossa bandejinha com o fundinho eu ainda vou colocar umas decorações eu tenho aqui um pão pãozinho eu vou colocar nas laterais tá mas é opcional também eu quero que fique bem charmosinha minha bandeja então eu vou estar colocando eu vou colar mesmo vou colar uma em cada lado você pode colocar também apenas uma na frente vai ficar bem legal também mas eu quero botar uma em cada lado que eu acho que vai dar um charme bem legal nessa peça e aí você pode retirar o excesso tá vendo da fitinha que ficou ali ou você pode deixar também vai ficar desse jeitinho olha que fofura gente eu achei muito legal então agora a gente vai colocar os pezinhos na bandeja uma bandeja tem que ter os pezinhos eu vou colocar umas miçangas mesmo de essas bolinhas de fazer pulseira eu vou estar colocando para fazer o pezinho mas se você tiver um pezinho mesmo também fica legal ou então você improvisa aí com alguma coisa que você tiver em casa bom então tá prontinha nossa bandejinha olha que facinho aí você pode acrescentar mais qualquer outra coisa que você tiver eu achei que assim já tá um luxo tá um charme ficou muito fofa olha que linda e eu espero que vocês também tenham gostado se vocês gostaram deixa aquele like aqui no vídeo para ajudar na divulgação não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito tá chegando agora ativa o sininho também para receber notificações de vídeos nós temos vídeos novos toda semana então meus amores bora agora para a nossa próxima ideia que também tá bem legal beijo então amores para essa ideia a gente vai estar usando o restinho da garrafa duas tampinhas de pote de requeijão tá então a gente vai estar fazendo uma xícara na verdade decorativa tá é como se fosse uma xícara mas é um vaso multiuso você pode botar flores pode botar o que você quiser pincéis pente e eu acho que vai ficar bem legal essa ideia então já cortei o excesso da peça tá vendo vai ficar desse jeitinho e aí vocês estão vendo que essa peça ela tem uns desenhos tá vendo e a gente vai cortar exatamente no formato desse desenho aí para ficar bonitinho eu vou cortar um pouquinho mais nessa lateral ali para a gente dar um efeito para ficar tipo uma alcinha da nossa peça tá vendo eu cortei ali toda essa parte de trás acertei um pouquinho mais e a peça vai ficar desse jeitinho tá vendo ó bem cortadinho no formatinho também tá vendo vai ficar assim então a gente vai reservar e agora a gente vai estar usando as tampinhas então tá vendo eu fiz um desenho ali na tampinha exatamente do tamanho da tampa da garrafa porque a gente vai botar essa garrafa nessa tampinha então eu risquei cortei com estilete muito cuidado gente a utilizar o estilete para não cortar as mãozinhas e vai ficar desse jeitinho e aí o que a gente vai fazer a gente vai cortar apenas uma peça e a gente vai passar cola quente nas bordas e vamos unir essas peças elas vão ficar desse jeitinho tá vendo vai ficar então um furo no centro vai ficar assim ó tá esse furinho aí no centro e agora a gente vai passar uma tinta branca nessa peça para ela ficar assim tá vendo se você tiver tudo branquinho não precisa pintar como eu não tinha eu tive que pintar e agora eu vou decorar essa parte ali com uma rendinha também para esconder essa parte ali fazer um acabamento e vai ficar desse jeitinho depois eu vou colocar também uma meia pérola ali e a gente vai reservar essa peça aí enquanto a gente continua fazendo nosso vasinho então vamos lá então agora a gente vai eu vou estar usando esse papel guardanapo que sobrou da bandeja e vou estar colando ali na bordinha da peça bem desse jeitinho vou acrescentar e depois vou vir com a minha cola diluído vai ficar desse jeitinho tá vendo e depois da peça bem sequinha eu vou tirar o excesso com a ajuda de uma linda tirar todo o excesso e vai ficar assim tá então vou colocar uma meia pérola ali também para ficar bem mais né mais bonito tá vendo vou estar colando as minhas pérolas menores então vocês viram que fácil ó já colei a minha pérola colei ali também na alcinha então a peça já tá bem dizer pronta e colei a minha pérola maior que sobrou ali eu não tinha muito acabou a minha fita eu botei o restinho ali da próxima vez eu vou comprar mais fita para não correr esse risco de ficar faltando para botar na peça então agora a gente vai passar cola quente vai encaixar nessa parte aí a nossa o nosso vasinho vai ficar assim tá vendo e aí você acerta passa um pouquinho mais de cola para esconder eu botei uma rendinha ali no meio também para que não apareça muito então ficou assim aí você pode usar sua imaginação e botar o que mais você quiser então tá aí a nossa ideia espero que vocês tenham gostado também se vocês gostaram deixa aquele like aqui do vídeo para ajudar na divulgação compartilhe aí nas redes sociais para todo mundo tá conhecendo as nossas ideias tá bom se você não é inscrito está chegando agora já se inscreve no canal a gente não esquece de ativar o sininho se no youtube não notifica dos vídeos novos semanais hein beijos e até o nosso próximo vídeo tchau tchau